Tinha essa história aí de Silvia Bravanel, hein? Silvia Bravanel, filha do Silvio Santos, se separou e está causando o maior buchicho aí na internet, né meninas? Isso é incrível. Isso porque ela acabou colocando, explanando que o ex, então, chamou a Ellen Gansaroli de uma gostosa. Gente, foi isso mesmo, viu? E esse motivo, Brasil. Esse é o motivo. Ela, inclusive, se sentiu muito desrespeitada. Fez um post nas redes sociais, utilizou também os seus stories pra falar sobre o término e falar que não aceita esse desrespeito do ex-marido, agora ex-marido, né? Ter chamado a Ellen de gostosa. O único problema é que tá todo mundo falando na internet que a Ellen realmente é uma gostosa, né gente? Mas o que chamou realmente a atenção foi que, dentre esses posts, a Silvia chegou a fazer ali uma montagem, né? Com duas alianças, uma coisa assim, bem mesmo, tinha pra colocar nas redes sociais e falar que o Deus, né, abençoa todo mundo, falar em Deus e falar que ela finalizou o seu casamento por esse comentário. Você finalizaria um casamento porque uma mulher é gostosa, Mayara? Será? Se foi só isso mesmo que eu não consigo acreditar. Eu acho o seguinte, ó, eu acho que foi motivo, eu acho que é motivo. Não, mas pra finalizar o casamento. Pra finalizar, vou te dizer o porquê. Eu acho que você dizer, né, que uma mulher, que você não conhece, por exemplo, uma coisa, digamos, Mayara, é você com o seu marido e ele dizia aqui pra você que a Ellen Gansarola é uma gostosa. Mas eu acho que vai depender da conversa. A Ellen também não conhece ele. A Ellen também não conhece ele. A Ellen não conhece ele. Outra coisa, amiga, até o boy chegar pra ti em casa e dizer, pô, a Suiane é uma gostosa. Aí tu vai ficar com ódio, não vai? É verdade, pensando por esse lado. Pensando por esse lado, acredito que a Silvia tem total razão de ficar chateada. É uma falta de respeito com a mulher. A Ellen trabalha na mesma emissora que ela, é funcionária dela. E o boy, o marido tá lá chamando a mulher, é funcionária de gostosa na cara dela? Ah, me poupe, né, gente? Eu não faço pano, não. É, eu achei que... Calma, Suiane, barato. Eu não sei o que dizer, calma. Eu acho que vai depender muito da conversa, por exemplo. Eu já cheguei a perguntar pro meu marido, né, amor? Você acha falando de tal bonito ou bonita? Eu não pergunto mais porque ele responde, ele é sincero, entendeu? Então vai que ela perguntou e o marido foi sincero. Então tá aí a questão. Eu acho que se ela for perguntar, aí é complicado. Porque se ele dissesse que não, ele ia estar mentindo. E aí é que eu ia ficar desconfiada mesmo. Tá mentindo por quê? Né? É, babado isso aí. Babado, babado. Babado a gente opinando no relacionamento. Não fala que outra mulher é gostosa na frente da esposa, pelo amor.